Esse é o barulho do meu computador, assim que eu ligo. Pra vocês terem noção, parece que ele vai sair voando, não parece? É o barulho. Jesus Cristo. Que Deus coloque no meu caminho logo o meu PC Gamer, amém? E aí, queridos e queridas, eu sou o Moço e sou a Tori. Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes desse vídeo começar, ainda deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações que tem vídeo terça, quinta e sábado. Me segue em todas as redes sociais. Vamos ouvir nosso podcast, Metendo a Língua, que a gente tá no top 5. Podcast de comédia, mais ouvidos lá do Spotify, tá bom? Então vai ouvir, vai apoiar as irmãs pra gente, quem sabe, não chegar na hashtag 1. E também não esquece de me seguir na Twitch, né, pra apoiar minha carreira gamer. Vamos lá, hoje é quarta-feira, é o dia que eu tenho laser novamente. É, gata. Sexta-feira passada eu fui, me atrasei, não fui atendida. Hoje é quarta-feira, eu vou ser atendida, porque eu sou uma pessoa determinada. Eu vou chegar com duas horas de antecedência, não vai ter como eu me atrasar. Hoje eu prometi que não vou me atrasar. E vocês vão acompanhar meu dia, agora é 9h17 da manhã. Eu tô aqui no quarto gamer, porque eu vou subir o meu vídeo de hoje. De hoje não, de amanhã, que eu já editei. Aliás, vocês já devem ter assistido, que é o do trem. Causando no metrô com a Mari. Vou subir ele aqui agora, aí vou tomar um cafezinho, depois vou caminhar. E a hora que eu voltar, eu acho que eu tenho que gravar umas coisas ainda. Preciso depilar minha perna de novo, passar maquininha. Porque de sexta-feira pra hoje, que é quarta, já crescia um pouquinho de pelo. E tem que estar só com a pontinha do pelo pra fora, sabe? Pra funcionar e fazer acontecer. E vocês vão acompanhar meu dia. Será se hoje eu vou me atrasar de novo no laser? Só o tempo de ar. Prontinho, já deixei o vídeo aqui enviando. Esse daqui é um título que eu não vou deixar ele. Eu vou mudar, eu só coloquei esse título, porque agora como já é nove e vinte, eu vou sair daqui nove e meia pra caminhar, eu coloco qualquer título. E aí depois, quando eu voltar, eu arrumo. Então é isso. Primeira tarefa do dia já está concluído. Bom dia, Mari. Você tá bem, amor? Tô ótima, mulher. Eu também. Não, eu acordei oito e meia. Eu olhei, tava chovendo muito. Eu falei, eu não acredito, acho que a gente não vai caminhar. Aí quando foi chegando perto das nove horas, bum, aconteceu. Ainda bem, né, pra gente não perder a rotina. Pegar duas bananinhas da terra pra comer. E vai ser sobre. Agora é nove e trinta e dois. Acabamos de sair de casa pra dar nossa caminhada, né amiga? Gente, eu esqueci de contar pra vocês. Ontem, eu tava tendo um momento só meu parar comigo no banheiro. A dor da boca. Tava fazendo cocô. Pelada, né? Quem nunca fez isso, gente, antes de tomar banho? É uma delícia. É uma delícia. Muito que bem. Se eu tomar um choque aqui nesse fio, eu vou processar a prefeitura e tirar uma indenização. Meu, tá muito frio. Tá muito mesmo. Aí, gente, beleza, a janela do banheiro tava aberta. E quando eu vi, o pedreiro da vizinha tava trepado no muro, fazendo não sei o quê. E ele tava me vendo inteira, pelada. Além de tá sentindo o cheirão de cocô que tava saindo pro banheiro. A hora que eu vi, gente, eu fiquei assim, no chão. Eu fiquei sem acreditar, juro. Quem acompanhou aí pelos stories. E eu estava cagando. Pelada. Sério, gente, tava querendo morrer. Eu me apossei. E ainda assim o cheiro do meu cocô. Não. Aquela janela nunca mais eu abro, Mari. Nunca mais. Agora é 10h39, já voltamos da caminhada. Agora eu vou dar uma raspada nos pelos da minha perna. Porque assim, de sexta-feira pra cá, que é quarta-feira, cresceu um pouquinho. Então eu vou ter que dar uma última parada. Aí eu vou tomar um banho bem trans, sabe? Pra depois almoçar. E depois sair vazado. E não me traçar. Gente, será que você vai conseguir chegar no horário hoje? Rezem, pelo amor de Deus. Fiz um almocinho bem trans pra gente. A gente agora vai dar meio-dia. Tamo aqui papando. Um macarrãozinho com salsicha e uma saladinha, né Mari? Eu amo. E um soquinho de laranja pra dar aquela equilibrável. Ai, gente, tá muito gostoso, viu? Ó. Agora é 15h pra 1h da tarde. Vou mostrar pra vocês, gente, qual que vai ser o truque de hoje. Eu vou ir de calça. Porém, eu vou ir de calça com esse shortinho por baixo. Porque primeiro, eu não quero passar frio. Hoje tá muito frio, tá ventando muito, muito, muito. E outra coisa, eu chegando lá, eu tiro a calça. Aí eu vou estar com esse shortinho. E aí eu deito na maca lá, onde eu tenho que ficar deitada pra ela ficar passando laser. Eu acho que vai ser mais fácil. Eu acho que eu vou dar esse close. Agora eu vou colocar minha calça. Não terminei ainda de gravar meus vídeos, falta gravar só mais um. Mas eu vou gravar com a roupa que eu já vou usar pra sair. Então tá de boa. Então vamos lá. Ai, gente, só Deus na minha vida, viu? Só Deus na minha vida. Olha. Vai ter troca de look sim, vai ser look de show, vou falar pra ela. Um shortinho por baixo. Porque não tem como fazer laser com essa calça deste tamanho, né? Mas tudo bem. O meu quarto já tá uma bagunça de novo, gente. Olha aqui. Eu não consigo ser arrumadinho, organizadinho, gente. Acho que isso não é pra mim. Não é pra reparar no espelho sujo, nas minhas calcinhas que estão ali, tá? Não quero ninguém comentando das minhas cirola. O lookinho pra hoje é esse, tá? Ó, camisa... Camisão. Bonezinho bem trans. Aí o blusão comunista do PT. Uma calça aqui por baixo. Tem um shortinho que eu vou chegar lá, vou fazer uma troca de look. Vou precisar até tirar o sapato. Nossa, só o cheirão de chulé. Tomara que não fique cheirão de chulé, senão a mulher vai dar na minha cara, né? E enfim, hoje eu tô indo bem let's go. Tá um frio do caralho, tá? Então eu falei... Não vou, tem como ir de short, porque senão na hora que eu voltar, gente, vai que tá chovendo. É, eu tomo bem lá dentro do meu cu. Gente, o meu Uber tá chegando pra me levar até a estação. Mariana, eu prometo que hoje eu vou voltar pra casa. O lookão tudo! Você gostou? Pra você. Agora não. Ó. Uuuuh! Eu tô bem rock and roll. Amiga, hoje eu não vou me atrasar, vou chegar lá antes. Amém? Tá chegando, tá um minutinho. Ai, amiga. Tá muito vento, gente. Eu tô toda encapuzada. É, tem que tomar cuidado. Enfim, Mores, até já já. Cheguei no metrô, tô aqui esperando. O próximo metrô vai ser daqui a um minutinho. Enfim, Mores, hoje eu estou sentindo que eu não vou me atrasar de jeito nenhum. Vai dar tudo certo. E eu tô achando que eu vou chegar até bem adiantado, viu? Mas é bom, é melhor chegar adiantado do que atrasado, né, gente? E eu tô vendo a hora que eu chegar lá, gente, eu vou ter que ficar completamente pelada. Vou tirar a blusa, vou ter que tirar a minha calça, vou tirar o tênis. Só tô com medo do chulézão. Imagina, gente, a minha cara vai no chão, pelo amor de Deus. Preciso contar pra vocês a decisão que eu decidi tomar, gente. Tipo assim, agora é 2h10. Eu já ia chegar agora lá no metrô-carrão. Meu laser é só 3h25. Então o que eu fiz? Como agora é 2h10 e eu ia ficar muito tempo esperando, eu desci no tatuapé. Como a última mansão era aqui no tatuapé, eu conheço esse tatuapé como a palma da minha mão. Eu vou ir andando até o lugar do laser. Tipo assim, vai dar o quê? Umas meia hora? Aí eu não vou precisar ficar esperando tanto quanto se eu tivesse do de metrô, entendeu? Então agora eu vou fazer isso. Estou indo bem linda de bonita. Quem aí lembra do meu vídeo com a Doug, gente? Na Calunga, fazendo a compra da nossa caixa, do plástico bolha, tudo para a nossa mudança. Tipo assim, é aqui. Aqui é muito perto da antiga casa, da antiga mansão. Isso tudo aqui eu conheço igual a palma da minha mão. Vai ser super, super, super de boa para chegar lá no laser. Juro, acho que foi a melhor coisa que eu fiz hoje. Diferente da outra vez, que eu ainda, além de errar a estação... Ainda gastei uma porrada de Uber, muito que bem. Acabei de passar no mercado onde a gente comprava um monte de coisa, que é o Sonda, maravilhoso, aqui do tatuapé 24 horas. E peguei minha boa coquinha. Para eu comprar uma Coca-Cola, adoro Coca. Agora eu vou caçar um lugar para eu tomar minha coquinha bem tranquila. E não faço ideia de onde eu vou tomar, gente. Eu queria achar uma pracinha para ficar sentada, sei lá, alguma coisa assim. Agora o jeito é procurar, né? Quem aí lembra também daquele vídeo que o motorista do Uber, gente, quebrou o retrovisor comigo com a Doug no carro? Foi aqui, ó. Ai, gente, estou amando. Está me dando muita nostalgia. Nem parece que foi só um mês que eu me mudei. Parece que já faz mais. Aí, enfim, vou tomar minha boa Coca, vou baforar minha boa Coca. E esperar dar o horário, né, fazer o quê? Vim numa pracinha, gente, onde era caminho da minha caminhada. Onde era caminho da minha caminhada, enfim, estou tomando minha Coca ainda. Gente, está um vento que vocês não têm noção. Tipo assim, um vento muito forte. Estava com o boné virado para frente, meu boné voou. Quase que eu perdi meu boné. Esse tatuapé está diferente, gente. Que ventania é essa? Socorro. Comprei minha Coca. Meu Deus. Meu boné. Imagina você cair na casa de alguém, meu boné. Eu estou com o cabelo assim, ó, por baixo, ó. Estou horrível. Imagina. Está repreendido. Enfim, olha, só fui eu falar do vento, vento de novo, gente. Está babado, babado, babado. Vou ficar aqui fazendo um 10 nessa pracinha. Até faltar, sei lá, uns 15 minutos para eu ser atendido. Aí eu vou. Nossa, tem um menino bem bonitinho ali. Enfim, gente, vou guardar meu celular. Beijo. Amores, eu cheguei agora. É três horas. E eu já cheguei no Laser Dream tatuapé. E agora eu vou ter que esperar mais um pouquinho aí dentro, né? Mas enfim, cheguei, hein? Ai, gente, estou aqui com a minha amiga. Dá oi, amiga. Oi. Olha, ela deve estar estranhando porque eu estou com um calção, assim, bem grandão. Mas assim, eu vim com um shortinho por baixo, viu? Estou com um lookinho bem por baixo. Estou aqui na Laser Dream mais uma vez. No último dia eu cheguei atrasado. Nossa, mas eu como eu que morrer, juro. Você não tem noção. Sério, eu passei muito mal. Olha aqui como que é isso. O laser é babadeiro. Vou ter que mostrar o laser é babadeiro de novo, tá? Pera aí. Esse laser é o laser mais babadeiro do Brasil, que só tem a tecnologia... Essa tecnologia só tem nas companhias Laser Dream Brasil, não é? O Cristal 3D, gente. Esse daí é três disparos que aniquilam pelo, né, prima? Exatamente, é definitivo. É definitivo. E o meu já está, tipo assim, completamente parando de crescer. Só cresce, tipo, um chumacinho, mas é bem tranquilo. Está indo super bem, juro. E antes, já está na quinta sessão, né? É, já estou na quinta sessão. Está saindo, tipo assim, tudo, gente. Agora eu vou tirar a minha calça, vou me preparar para eu deitar aqui na maca e fazer o babado acontecer. Já estou aqui, gente, deitada, tá? Estou com os de óculos. Que é o babado do laser, entenderam? É todo o procedimento. Estou descabelada. Tirei a calça, gente. Estou com o shortinho. A prima já está ali, ó, no bom laser. Gente, eu não sinto nada. Fico bem aqui tranquila. Quando é hora de virar, eu tiro até um soninho. Viu que às vezes quando eu fico bem quietinho, é assim, é que eu estou bem rancando, tá? Vou terminar aqui de fazer o laser, tá? E depois eu volto. Venham na Laser Dream, tá? E fala que veio por mim. Porque eles são babadeiros. Vou tirar foto da Thambia que a gente já fizemos já o babado do laser. Foi super tranquilo, até desmaiei, né? Tipo assim, tranquilamente de sono. Vou pegar o laser aqui, gente. Esse aqui é o babadeiro. Ah, eu não vou apertar nada, tá? Só para segurar mesmo. A gente assim, ó. Só as mais mais da Laser Dream, eu amo. Prima, muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu vou usar o banheiro antes de ir. Porque usar o banheiro da estação, você sabe que é babado, né? É babado, né? É quantos dias para a próxima? 45. 45? Tá ok. Obrigada, viu? Mais uma vez. Nossa, eu acho que eu coloquei a minha calça ao contrário. Ah, não tá certo. Que susto, nossa. Tô louca, eu falo, meu Deus, foi tão burra assim. Obrigada, viu? Até a próxima. Ai, eu vou dar uma passada aqui no banheiro. Tchau. Tchau. Já usei o banheiro, gente. O banheiro maravilhoso, lindo de bonito. Agora eu vou marcar a minha próxima consula. Consula não, sessão, que vai ser daqui a 45 dias. Então partiu. Olha que luxo, fica um babado aqui quando a bagulha restou no chão. Acabei de sair, foi tudo muito tranquilo, gente. Agora eu vou até a estação aqui do Tatuapé a pé. Porque eu vou economizar no dinheiro do Uber. Não tá chovendo, tá super tranquilo pra ir andando. E eu conheço tudo aqui, então não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Enfim. Toda vez, gente, que eu uso esse shortinho que eu tô aqui por baixo dessa calça, parece que eu tô de fralda, juro. Fralda geriátrica, porque esse short tá tão velho. Mas ele é funcional. Enfim, agora eu vou lá pra estação caçar o meu rumo. Seguinte, seguinte, o que aconteceu, gente? Agora vai dar sete horas, eu já cheguei em casa. Foi um caos pra voltar pra casa. Primeiro, lá no Brás, demorou? Foi no Brás? Foi pra ir pro Brás, gente. Demorou 45 minutos pro trem chegar, tá bom? Pra eu poder ir. E aí depois eu acabei que fui pra Vila Prudente. Eu tinha que ter decidido em outro lugar, eu me perdi de novo. Eu tava com pouca bateria e não filmei pra vocês. O Uber demorou horrores, demorou tipo assim, uns 20 minutos. Eu cheguei muito tarde em casa. Eu saí de casa, era uma e meia. E cheguei agora quase sete horas. Olha que demais, cara. Mas enfim, tudo certo, perna depilada. Eu vou tomar um banho pra fazer live, porque eu já tô super, super, super atrasada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal, tem vídeo terça, quinta e sábado. Me segue nas redes sociais, assiste o podcast. Assiste não, ouve. É isso, gente. Super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, vocês tomam banho, tô fedida. E aí, vocês tomam banho.